No livro O Código da Conquista, lançado na Unifenas e apresentado para alunos dos cursos de administração em ciências contábeis, o autor Diego Martins conta sua trajetória pessoal em superar desafios. Buscar uma colocação profissional na empresa na qual inicialmente considerava ser quase impossível entrar e que depois de uma entrevista de emprego negativa, passou a dedicar-se a desenvolver técnicas que pudessem lhe auxiliar a ser aprovado nas futuras entrevistas. Formado em administração pela Unifenas, de acordo com o Diego, a preparação lhe rendeu frutos e conseguiu a aprovação em outra tentativa, na mesma empresa e em outras. É uma palavra que eu sempre falo, que é algo muito forte, você só precisa ter um propósito, porque o propósito é que te dá aquele gás para que você possa caminhar, para que você possa desenvolver e buscar aquilo que você tanto sonha, porque o propósito é aquilo que te dá motivação, que te dá vontade de querer fazer mais, de aprender, que agrega valor, então você só precisa ter um propósito para que você possa chegar aonde você tanto deseja. O Código da Conquista foi escrito para auxiliar pessoas que passaram ou que possam passar pelos mesmos desafios que os seus. Como evidencia em sua capa, a obra traz estratégias e dicas para conquistar o emprego dos sonhos. Existem algumas estratégias que você pode usar, porque até mesmo você não tendo muita experiência, você consegue sair bem em uma entrevista, que é o poder da comunicação, ou seja, a excelência na comunicação. Se você soubesse comunicar, soubesse se vender, soubesse mostrar que você tem valores que possa acrescentar naquela empresa, naquele cargo que você vai atuar, você possivelmente conseguirá uma vaga na empresa. Grato à universidade, o autor pediu a sua professora Sandra Alves para fazer o prefácio. Convite recebido com surpresa e alinhado ao papel dos professores. Eu acredito que realmente a nossa função social de professor é essa, de olhar para além da capacidade cognitiva, teórico, científico, mas enxergar lá no fundo que aquele aluno é capaz e se a gente estimula esse sonho, lá na frente, com os obstáculos que ele vai vencendo, ele consegue realmente, se ele tiver força de vontade, realizar o sonho. Relatos dos ex-professores de Diego contam que a sua timidez não o impediu de seguir firme em seus objetivos. Ver o Diego hoje conseguindo conquistar seus objetivos com base na formação, na expertise que a Unifenas tem, de formar administradores, sem sombra de dúvidas, é um orgulho para todos nós, e isso é o reconhecimento do nosso trabalho, né? É poder ver nele todo o nosso empenho. Então, para nós, docentes, e como instituição, é sem dúvida um orgulho e um reconhecimento muito grande de ver um egresso nosso publicando um livro e traçando aí a sua carreira com tanto sucesso. Eu tenho um carinho muito grande pela Unifenas e eu tenho muito o que agradecer, porque antes de eu começar a fazer o curso de administração, eu era uma pessoa que eu não tinha sonhos, não tinha objetivos, não sabia onde eu queria chegar, não entendi nada de mercado. Mas depois que eu comecei a fazer o curso de administração, isso ampliou a minha mente, ampliou a minha visão de mercado, eu me tornei um outro homem, sinceramente. Hoje eu sou um homem cheio de sonhos, objetivos, desejos, porque a Unifenas me concedeu grandes conhecimentos que agora eu quero ir muito longe.